Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, nós estamos chegando para mais um momento de oração milagre urgente aqui no nosso canal, Devocional Diário. Deus abençoe a todos vocês que sempre estão aqui conectados, você que está aqui no chat online, né, com o pastor, ao vivo, quando ele entra aqui no chat online, às 19 horas, tá bom? Às 19 horas, o horário de Brasília, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a gente sempre diz o seguinte, não é uma obra do acaso você está aqui, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito com você nesta oração e neste canal, portanto, fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que algo sobrenatural de Deus, ele tem hoje para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no momento da oração milagre e milagre, gente. Você precisa de um milagre? Você precisa de uma ação de Deus na sua vida? Pode ter certeza que a oração é a chave da nossa vitória, a oração é a chave que abre as portas que estão fechadas, a oração é exatamente isso, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, que traz grandes resultados para a nossa vida, porque a oração é a chave da benção, em nome do Senhor Jesus. Por isso, olha, pode ter certeza que algo de Deus vai acontecer hoje na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Olha, gente, hoje o nosso tema da oração é o seguinte, olha, oração, o Senhor pelejará por vós. Glória a Deus, o Senhor pelejará por vós. Tem um texto na Bíblia que é exatamente isso que eu estou falando, né? Está no livro de Êxito, capítulo 14, e o versículo é exatamente, olha só, eu vou ler a partir, gente, vamos ler a partir do versículo 13, tá bom? Diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, olha só, não temais, aqui é, dai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis, olha só, a ver. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós, louvado seja o nome do Senhor, e vós calareis. Gente, olha que coisa poderosa, olha que palavra poderosa. A grande realidade é que o contexto aqui dessa mensagem, o contexto dessa palavra, certo? É exatamente naquele momento em que o povo de Deus estava diante do mar vermelho, e atrás vinha faraó com todo o seu exército, e é exatamente isso. Às vezes, eu vou começar já a fazer a aplicação dessa palavra, porque é muito importante você começar a entender aqui algumas chaves de sabedoria, certo? Algumas direcionamentos de Deus para a sua vida. Isso significa, isso nos ensina, isso tem um simbolismo, exatamente de momentos que nós nos encontramos encurralados, né? Momentos que nós nos encontramos, como se estivesse num beco sem saída. Você já se sentiu assim? Como se estivesse num beco sem saída? Não era isso que eu queria, pastor, mas eu me encontrei, ou eu me encontro, né? Pode ser que alguém esteja aqui vivendo isso, como se eu estivesse num beco sem saída. Gente, isso é muito interessante, porque exatamente no momento que foge do nosso controle, foge das nossas possibilidades, é aí que o Senhor, olha só, é aí que o Senhor se manifesta em nosso favor. Agora eu vou te dar um dado interessante, que isso é muito importante que eu vou te falar. Eu sempre digo aqui no canal, para quem me acompanha, existe três coisas que você precisa saber, caso você ainda não saiba, né? Existem três coisas muito importantes que você precisa saber, quando você estiver vivenciando uma luta espiritual, quando você estiver atravessando o deserto da vida espiritual, quando você estiver debaixo das tempestades, né? Dos fortes ventos da vida. Três coisas que você precisa saber. A primeira coisa é que tudo o que acontece na nossa vida, muitas coisas, é pela permissão de Deus. Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Por quê? Porque ele é mal? Porque ele é ruim? Porque ele quer ver o nosso pior? Não. É porque nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos, de fato, nos entregar para Deus. Exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus tirou o seu povo e permitiu. Deus levou eles pela rota, exatamente onde ia dar de frente com o Mar Vermelho. E Faraó vinha atrás. Então, Deus permitiu. Deus direcionou pelaquela rota. Exatamente. Agora, qual é a intenção de Deus? A intenção é ensinar o povo que o Senhor é que estava na batalha. O Senhor é que havia tirado eles pela sua mão forte e poderosa. E que o Senhor, de fato, tinha a intenção de levar todos eles para a terra onde o Senhor havia prometido. E para eles entenderem que eles estavam na dependência de Deus. E para mostrar para Faraó que a mão de Deus estava com eles. E que o Senhor havia, de fato, os libertado daquele país, daquela terra onde eles eram escravos. Você está entendendo? E foi exatamente neste momento que eles começaram a aclamar. Começaram, certo, a murmurar. Começaram, certo, a falar. E o povo falava demais, realmente. Se você for ver a história, certo, e todo o tempo com queixas. E aí Moisés foi orar. Porque o clamor deles não foi um clamor de misericórdia, me ajuda, não. Foi de reclamação. E aí foi Moisés, sim, que foi clamar ao Senhor. E a Bíblia nos disse que o Senhor disse. Fala o seguinte. Aí foi onde a gente leu. Moisés respondeu, não tem mais. Vocês precisam se aquietar. Aquietai-vos. Porque vocês vão ver. Olha só. O livramento do que o Senhor hoje vos fará. Porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Porque o Senhor, olha só. É que pelejará por vós. Então vejam. Que muitas coisas Deus permite que aconteça. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E aí que entra. Qual é a grande lição que aprendemos? É que precisamos dar respostas positivas. Precisamos ter uma mentalidade de crescimento, discernimento, para aprendermos com Deus. E vivenciar cada dia a presença de Cristo na nossa vida. E nos fortalecer nesta fé, nesta jornada cristã. Isso aqui é um ponto muito importante. A segunda coisa que eu quero deixar aqui para você, como eu disse, são três coisas muito importantes que você precisa entender. Para você vencer e para você se permitir que o Senhor venha pelejar com você. A segunda coisa é que uma outra fonte de ataques espirituais, certo? Contra a nossa vida é exatamente do nosso inimigo. Exatamente, né? Do nosso adversário. Certo? O mundo espiritual do mal também existe. Tanto que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas é contra as potestades. É contra os principados. E aonde é que ele vai atingir você? Geralmente é quem está perto. Ele sempre usa quem está perto de você. Gente, ele entrou. Olha só, a Bíblia é muito clara. Ele entrou na vida de Pedro. Exatamente isso. Para trazer, para trazer, gente. Olha só, adversidade, angústia, certo? Preocupação. Tanta coisa, certo? Sobre o próprio Cristo. A Bíblia diz que o diabo chegou a pedir de Jesus para peneirar. Exatamente, né? Pedro como se uma pessoa estivesse peneirando um trigo numa peneira. Sabe, gente? Ou seja, provação. E a Bíblia diz que o próprio Jesus intercedou por Pedro. Então, muitas vezes, sabe por que você passa por tanta luta, adversidade? Porque o inimigo sabe que quem está mais perto dói mais. Não é assim? Quem está perto dói. Às vezes, quando a pessoa está distante, não é alguém que você conhece e tal. Tipo assim, quase não faz muita diferença. Mas quem está perto dói mais. Então, ele sempre vai usar isso. Então, essa é uma das fontes que o diabo usa, certamente, para te desestabilizar espiritualmente. Exatamente. E emocionalmente. Então, veja que eu já estou citando para você uma das portas de entrada que ele sempre vai usar para trazer desânimo e desgastes espiritual sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua alegria, certo? São coisas que estão perto. E aí eu poderia falar de muitas outras fontes, como fontes do passado, certo? Influências negativas, pessoas pessimistas, ambientes que você não pode visitar, que você não pode entrar, certo? Lembranças negativas, traumas da infância. São muitas coisas. É um leque de coisas que eu poderia falar que o nosso inimigo usa para atingir você. Veja que eu falei só de um, pessoas próximas. Poderia falar de muitos outros. Mas vamos fazer o seguinte, olha, você que está aqui pela primeira vez, muita gente já me acompanha e você precisa saber de uma coisa. O que é que eu preciso saber? Você precisa saber, gente, que lá na aba playlist aqui do nosso canal, exatamente, na aba playlist, você vai ver, tem assim, início, vídeo e playlist. Você vai lá na aba playlist, tem para mais de 90 séries, exatamente, com temas específicos, como este que eu estou falando. Quais são as portas de entrada que o inimigo entra para tirar a minha paz, para tirar a minha alegria? Você dá uma olhada lá na aba playlist e veja, são por séries, né? São várias séries, geralmente cada série, né? Tem cinco vídeos, seis vídeos, sete vídeos. Também eu tenho uma playlist que está escrito assim, mensagens do pastor Reginaldo. Também são para mais de 30 mensagens, se eu não me engano, ministrações específicas em determinadas áreas. Dá uma olhada, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande fonte de conhecimento e de sabedoria para a sua vida, tá bom? A última é exatamente, gente. Aí isso aqui é confecado, mas é uma verdade. Não se esqueça, vamos lá. Primeiro, primeiro é não se esqueça. Vontade permissiva de Deus não é a intenção de a gente crescer. Não é que a gente venha se prejudicar, é que a gente venha crescer, certo? E crescer em maturidade. Segundo, ataques espirituais. É uma força do mal lutando contra a nossa vida, certo? E a terceira, pastor, falta de sabedoria. Gente, isso aqui é o que eu mais falo aqui nesse canal. A falta de sabedoria. A falta de sabedoria não é a falta de inteligência. Tem gente que mistura tudo. Tem gente que acha que a falta de sabedoria é porque a pessoa não é inteligente. Inteligência é a capacidade que eu tenho de adquirir conhecimento. Não tem nada a ver com sabedoria. É muito diferente, gente, os conceitos. Porque tem gente que fala assim, aí você precisa de sabedoria. Como se a pessoa não tivesse sabedoria. Não é isso. Como se a pessoa não soubesse nada. Existe uma grande diferença entre inteligência e sabedoria. Entre autoconhecimento e sabedoria. Principalmente relacionada à sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus não é a mesma sabedoria do mundo. É totalmente diferente, certo? E isso é importante você saber, né? Inteligência. Inteligência é a capacidade que eu tenho de adquirir conhecimento. Através das leituras bíblicas. Através de leituras de bons livros. Através de séries que realmente vão me ajudar a agregar valor espiritual na minha vida. E isso em todas as áreas. Não é só no sentido espiritual. Agora, quando eu falo de sabedoria, a sabedoria de Deus é um conhecimento aplicado na prática. É aquilo que Jesus diz assim, né? Jesus fala assim. Que todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, olha só. É semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento. Soprou os rios. Levantou os rios. Levantou os rios. Soprou os ventos. Bateu naquela casa. E ela não foi atingida. Exatamente. Por quê? Porque ela estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as palavras e não as práticas é semelhante a alguém que constrói a casa na areia. É. Exatamente. Levanta os rios. Sopra os ventos. Bateu em contra aquela casa e ela cai. Ou seja, sabedoria é conhecimento aplicado. É vivência na vida. É rotina diária. Exatamente. É lutar. É vivenciar tudo aquilo que eu aprendo. E aí nós temos alguns inimigos que não querem que a gente viva isso na nossa vida. Exatamente. Por exemplo, procratinação espiritual. O que é procratinar? É saber o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Exatamente. Eu não consigo. Eu sei que eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma boa leitura da palavra, a meditação. Eu sei que eu tenho que fazer o bem. Eu sei que eu tenho algumas áreas que eu preciso corrigir, mas eu não consigo. Então, isso é o que? É uma procratinação espiritual. Isso são alguns inimigos da sabedoria. São vários inimigos da sabedoria. O nosso adversário não quer que você tenha sabedoria. E porque a sabedoria não sendo aplicada na vivência diária da nossa vida, a gente começa a arranjar um monte de problema. Não é verdade? A gente começa a arranjar um monte de dificuldade. Eu sempre explico uma coisa. Existem problemas que não é o diabo que causa, que não é Deus que permite, é a gente que cria. Todo problema é um problema de sabedoria. É por isso que nós temos que pedir todos os dias sabedoria. Se você for ver o pedido de Salomão, só foi um. Senhor, me dá sabedoria. E sabedoria para quê ele pediu sabedoria? Ele disse para governar o povo. Veja que a intenção dele era fazer um bom governo. A sabedoria não era só para ele, porque a sabedoria não termina em você. A sabedoria de Deus, ela tem a intenção de agregar pessoas. Gente, eu tenho muita palavra de Deus para a sua vida. Mas hoje, essa é a porção de Deus para você. E eu digo novamente, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos, porque você vai aprender muito da palavra de Deus. Você vai crescer em graça, força e conhecimento. Eu não sei como você está. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas de uma coisa eu sei. Hoje o Senhor está dizendo uma palavra. E essa palavra é, o Senhor pelejará por vós. Independente do que aconteça, independente do que está acontecendo, o Senhor pelejará por você. Dos três níveis que eu falei aqui, de três portas possíveis, do que está acontecendo hoje na sua vida. Se você conseguiu identificar, Senhor, pastor, eu estou entendendo que é pela permissão de Deus. Então, peça graça para ele te sustentar. Pastor, eu identifiquei que é, eu creio que é um inimigo, pastor. Eu tenho praticamente 100% de certeza. Então, é hora de se revertir das armaduras espirituais e lutar contra ele. Isso chama-se discernimento. Porque é uma arma espiritual que você precisa ter para identificar as portas de entrada. Pastor, foi a minha falta de sabedoria. Pastor, eu sou uma pessoa impulsiva. Então, peça para Deus te dar sabedoria. A Bíblia diz lá em Tiago, peça de Deus sabedoria que ele dá. Exatamente, né? É hora de você pedir a sabedoria de Deus. Mas uma coisa é certa. Independente de qual foi a entrada, o Senhor hoje está dizendo. Eu vou pelejar por você. Eu vou pelejar pela sua vida. Eu vou pelejar pela sua causa. Eu vou pelejar pela sua família. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? E aproveitando, gente, antes da gente fazer essa oração. Olha, se você está aqui pela primeira vez, a gente sempre diz o seguinte. Gente, se inscreva no canal. Se inscreva. Muita gente se inscrevendo. Todos os dias, gente. Nós temos pessoas inscritas aqui no canal. Todos os dias. Faça como mais de 6 mil pessoas já fizeram. Exatamente. Mais de 6 mil pessoas já fizeram. O que é que eles fizeram? Eles clicaram aqui, exatamente. No botão inscreva-se. Você clica no inscreva-se, certo? Aciona aí, você viu? O sininho e a palavra todas. Você clica no sino e clica na palavra todas. Você quer aprender mais da palavra? Você quer receber as orações todos os dias? Então faça isso agora. Em nome do Senhor Jesus. Para quem já é inscrito, para quem já está aqui com a gente todos os dias. Olha, deixa o like agora, gente. Aperta o like. Então, tem gente que se esquece desse like. Eu não sei porquê. Aperta seus abençoados. O like agora. Para que o YouTube envie essa palavra para outras vidas que estão precisando. Gente, tem muita gente precisando. Olha, quando você aperta o like, vai chegar a notificação para outras vidas também. Em nome do Senhor, tá bom? Gente, nós vamos orar agora. Se prepare para você orar com muita fé. Porque o Senhor é o Senhor. A palavra é muito clara hoje. Ele vai pelejar pela tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Ore. Ore com muita fé. Ore assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo. Repita mais uma vez. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor. Hoje e para sempre. Senhor meu Deus e Pai. É no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que eu estou agora, Senhor, com centenas de pessoas. Que todos os dias nós estamos aqui em oração. Hoje o Senhor tem falado. Hoje o Senhor tem dado uma direção. Uma orientação. Hoje o Senhor está manifestando, Senhor, a palavra. A palavra de sabedoria. A palavra de direção, Senhor. Quantas vidas aqui precisam de direção. Precisam do agir do Senhor nas suas vidas. Precisam, Senhor, do mover do Espírito Santo, Senhor. Quando se encontra, meu Deus, a semelhança do povo de Israel, Senhor. Diante de um grande mar. Sem saber o que fazer. Atrás vindo o faraó, Senhor. A pessoa se encontra, meu Deus, como se estivesse em um beco sem saída, meu Deus. Mas tu és a nossa saída. Sim, aleluia. Tu és o nosso refúgio. A nossa fortaleza. Tu és aquele que peleja por nós. Tu és aquele que entra nas batalhas. Entra na batalha deste irmão, Senhor. Entra na batalha desta irmã, Senhor. Esta pessoa que clama. Esta pessoa que ora neste momento, Senhor. Esta pessoa que suplica, meu Deus, pelo Teu mover. Pelo agir do Teu Espírito Santo nesta vida, Senhor. Vem mover as Tuas mãos poderosas. Vem mover as Tuas mãos de milagre. Vem mover as Tuas mãos, Senhor, sobre esta causa. Vem mover as Tuas mãos, Senhor, sobre esta luta, esta prova, Senhor. Quantos estão aqui, Senhor, vivendo debaixo, meu Deus, de opressão. Há uma guerra, Senhor. Há uma guerra travada. Há uma batalha constante, Senhor. Mas Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro. É de Ti, Senhor, que vem a resposta para a nossa vida. Peleja, meu Deus, pelos enfermos. Aonde tiver uma pessoa agora enferma. Toca com o Teu poder. Visita esta vida nos hospitais. Sim, meu Deus, em casa. Às vezes está em casa, mas está doente, Senhor. Liberta, Senhor. Transforma. Toca nesta vida com o Teu poder, Senhor. Porque Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de resposta. Para Ti não haverá impossível. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Entra nesta causa, Senhor. Entra nesta vida, Senhor. Entra nesta peleja, Senhor. A peleja é do Senhor, como diz a Tua palavra. A peleja não é nossa. Mas a peleja é do Senhor, nosso Deus. E nós cremos. Nós cremos que o Senhor está entrando agora. Aleluia. Nós cremos que o Senhor está entrando agora nesta peleja. Está entrando agora nesta luta, nesta causa, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E nós cremos, Senhor. Nós cremos no agir do Teu Espírito Santo. Entra e faz uma obra poderosa. Assim, meu Deus, nós declaramos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que a mão de Deus esteja sobre a Tua vida, em nome de Jesus. Amém? 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 E graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha, gente. Que bênção. Toma posse da vitória, em nome do Senhor Jesus. Olha, gente, não se esqueça. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa oração com sete pessoas que você conhece lá no WhatsApp. Envia para ela agora, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Logo mais, nós estamos de volta aqui no nosso canal. Para mais uma oração. Ou para mais uma palavra nos nossos devocionais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.